Aplausos Tuas nuvens no céu e o sol assombrou o papel Sobrei que você se colheira, seus problemas ajudará a resolver Te acompanhar nas provas ministrais, você vai ver Serei de você, confidente e fiel Seu pranto molha meu papel Seu Deus, seu amor, o idade, seu escuro Quando surgirem seus problemas mais de lei A fulha se ameaça, o feroz de calmação E você vai nos dar o meu papel O que estás perfeito em mim comigo Fica agarrado, se quer prazer A vida segue sempre em frente, o que serve fazer Só peço a você, o autor se puder Não me esqueça um canto qualquer A vida segue sempre em frente, o autor se puder A vida segue sempre em frente, o autor se puder E você vai nos dar o meu papel